Olha, uma onça parda foi encontrada ferida às margens da rodovia BR-158 em Paranaíba. A PMA foi acionada, o animal foi resgatado e encaminhado ao centro de reabilitação em Campo Grande. O Jean Martins tem os detalhes, põe na tela do pulseira. Tem medo dessas onças, viu? Põe na tela do pulseira. Vamos lá. Olá, muito boa tarde a você que acompanha o Pulseiro de Prata. Boa tarde, Rodrigo. Olha, o fato aconteceu na data de ontem, segunda-feira, dia 9, quando uma onça parda foi flagrada às margens da BR-158. Equipes da Polícia Militar Ambiental, PMA de Aparecida do Taboado e Castilândia foram acionadas pela Polícia Rodoviária Federal, PRF, em virtude de uma onça parda atropelada que estaria viva à margem da rodovia. A PRF foi avisada pelo motorista de um ônibus do animal em situação ferida às margens da rodovia. A PMA foi ao local na altura do quilômetro 83 da rodovia BR-158, cerca de 10 quilômetros da cidade de Paranaíba, e percebeu que o animal estava muito ferido, sem condições de locomover. As equipes da PMA apuraram que o acidente teria ocorrido por volta das 6 horas da manhã. Médicos veterinários foram acionados pelos agentes que voluntariamente foram ao local e medicaram o animal para ser transportado. Os policiais realizaram a captura da onça, uma fêmea adulta, com uso de cambões, e a colocaram em uma caixa de contenção, onde ela foi medicada pelos médicos voluntários. O animal foi removido pela PMA ao Centro de Reabilitação de Animais Silvestres, o CRAS, na capital, para atendimento médico veterinário de urgência e cuidados para a possível reintegração à natureza. É lamentável, mas em nossas rodovias acontecem muitos acidentes com os animais.